E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez estamos aqui com UFC 2, galera, isso mesmo, um jogo que vocês me pediram muito nas últimas duas lives, eu tô cumprido aqui, rapaz, tô trazendo, tá certo? Hoje nós vamos trazer a primeira lutinha que eu já tô ligado que vai acontecer depois de eu clicar aqui em continuar, tá certo? E depois galera, se vocês quiserem, deixem o likezinho aí, comentem, tá certo? Se vocês quiserem, eu posso trazer uma série de UFC trazendo o modo carreira pra vocês, tá certo? Me digam aí nos comentários se vocês vão querer ou não, então partiu, vamos que vamos! Robby Lawler é um homem de uma missão agora, e ele é muito motivado para defender seu título pela primeira vez, isso é realmente o tempo do ou não, eu não tenho mais fome agora que eu tenho um título, se não, eu sou mais fome, eu estou prontos para lutar, eu sou um fome, esse é quem eu sou. Lawler McDonald for the belt, alright, você ready? Você ready? Let's go, guys, fight! Here we go! So far, Robby, laying back, very patient. Beautiful shot, look at that sprawl by Lawler. Oh, hard left hand by Robby, they're opening up. Get in this face, Rob, close the gap with the one-two. Oh, nice combination. And again, that was that one-two by Robby. Rory's busting up a bit, Joe. Well, clearly from the second round, it's been Robby Lawler doing the most damage. Oh, Robby staggered by that pick. He turned! Again with the head kick. Robby's in big trouble, Mike. McDonald pouring it on. Robby looking to survive. Wow! Robby Lawler, he's badly hurt. This is a wild fight. Championship rounds. There's that head kick again. That front kick is a bust combination. Nice and... Completely different fight. Rory's just picking him apart from here. Wow. How good is this? Stared down Rory, Joe. Rory was going nowhere. We listen in the Lawler's corner. Robby, listen to me, man. Look at me. Look. Robby, you need to focus. He's up three to one. He is busted up. He is ready to quit. There's a lot of anxiety in the corner of the champion, Mike. And he may very well have to finish to retain his title. Fifth and final round. Beleza, galera. Vamos começar aqui, então, hein? Mantém a L2 no começo do round. E vamos lá, hein, rapaz? Bem, ele tá me ensinando o básico aqui, né, rapaz? Eu cheguei a jogar um, só que eu não... Opa. Calma, vamos voltar um pouquinho. Pegar aqui a estamina. E vem. Ah, não. Calma, calma. Eu esqueço que o L2... O L2 é no tronco. Vem. Vem. Ih, rapaz. Cara, eu gosto muito de dar chute nesse jogo. Vem. Vem, então. Vem, vem. Chuta, chuta. Soca aí. Soca, rapaz. Ah, agora tá... Vem. Ai, droga. Mas não acertou nada. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vem. Vem, vem, vem. Chega mais. Ai, droga. Eu não errei isso, cara. Vigor baixo, tá certo. Vem. Porcaria. Vem. Vai, se afasta, se afasta, se afasta. Vamos lá, galera. Tem muito tempo que eu não jogo isso aqui. E ele tá me ensinando os botões, mas eu já sei a maioria. Não mudou muito do... Ai, do UFC antigo. Não que vamos. Antigo não, né? O anterior. Não chega assim antigo. Tá certo. Isso aqui foi uma luta que aconteceu de verdade, né? Se eu não me engano, ano passado. Ah, agora o R1 defende em cima e o R2 embaixo. Tá certo. Vem. Toma. Ai. Nossa, o cara tá muito ferrado. Calma. Toma. Agora já era. Agora já era. Ai, tô... Nossa. Se eu não tivesse sem. Ih, rapaz. Calma. Se defende. Vem. Ah, eu errei. Mentira que eu errei. Não, não, não. Opa. Opa. Relaxou. Vem. Toma. Hum. Tô tentando pegar uma sequência de jabs pra cima dele, mas não tá dando muito certo. Vem. Ai. 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 O que caiu? Já era. Já era. Boa. Ganhamos. Isso aí é programado, né, galera? Esse cara ganhou na vida real a luta. Mas, enfim. Primeira partida é sempre assim. No último UFC, se eu não me engano, foi Gustavson versus John Jones no último UFC. Essa primeira lutinha. Mas tá tranquilo, rapaz. Olha o nocautzão. Tumf. Meio da cara. Beleza. E aí, de novo. O golpe entrando e foi perda total. Já levamos. Primeiro dia aqui. Meu primeiro dia aqui. Beleza. Ganhamos um troféuzinho. Campeão do Mundial, rapaz. Cinturão é nosso. Vamos que vamos. Beleza, galera. Primeira partidinha é bem rapidinha, tá certo? Caras, é o seguinte. Não, lutar de novo não. Eu cliquei em lutar de novo. Eu cliquei em lutar de novo. Calma. Sair. Boa. E, galera, eu vou fazer mais uma lutinha aqui. Velocidade do relógio acelerado. Tempo real acelerado. Vai. E nocaut. E local... MGM. Las Velhas. Vamos que vamos, rapaz. Beleza, galera. Vamos que vamos. José Aldo versus McGregor. Moço. Vamos que vamos. Eu vou pular as apresentações aqui porque é muito demorado. Que nem no primeiro UFC. Mas nos próximos vídeos eu mostro pra vocês. Vamos que vamos. Cara, vamos chegar já no chutão. Vem. Vem. Vem com o outro. Vem. Ai, droga. Super rampante. Ai, porcaria. É, a maioria dos controles está igual, caras. A do último UFC. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vem pra cima. Vem pra cima. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vem. Vem. Ai, droga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Recupera aqui a estamina. Pode vir. Pode vir. Vem. Vem, McGregor. Vem, McGregor. Ai, é o outro. Aqui. Ai, ai, ai. Caraca. Nossa, ele ataca muito no tronco, cara. Essa desviada que ele dá é chata, velho. Toma. 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 Ai, droga. Porcaria, porcaria. Calma. Caraca, cara. E ele não ficou ferrado. A cabeça dele ali está tranquila. Pode vir. Pode vir. Ah, droga, cara. Ele desvia de tudo, velho. Vem. Vem. Ai. Vamos puxar o Maitai. Vamos puxar o Maitai. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Pitch o Maitai. Opa. Vai, pegada pela nuca. Vai, 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 vai. Nossa. Não. Não, 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 não. Nossa, me recuperei, cara. Caraca, que sorte. Vem. Guarda fechada. Guarda fechada. Guarda fechada. Levantada, então. Vem para a levantada. Bora. Ai, droga. Guarda fechada. Ele vai levantar. Tá certo. Bora. Caraca, mano. Mas que soco que ele me deu agora. Pode vir, pode vir, pode vir. Vem. Ah, eu esperava que fosse super rampante, droga. Mano, ele não dá, ele é muito rápido, ele não dá espaço, cara. Que loucura, velho. Porcaria. Calma. Calma. Calma, Aldo, calma. Vamos para cima, moço. Vem. Ai, foi um soco errado de novo, velho. Eita, rapaz. O que foi isso? Vamos lá. Essa manobra dele é muito boa. A qualidade do zero. Esses socos dele tem... Tá legal. Vem. Pô, é para dar o super rampante, moço. Não é isso, não. Aí. Vem. Calma, 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 calma. Pode vir, pode vir, pode vir. Tenta chutar antes, tenta chutar antes. Ah, ele puxou, é sério? Ai, caraca. Calma. Mano, ele é muito perigoso, esse cara. Caraca. Não, sai. Droga, levantada, levantada, levantada. Caraca, mano. Que cara chato. Ele puxa muito para o chão, velho. Nossa. Ele mandou muito, cara. Caraca. Vamos lá, time, vamos lá. Vamos que vamos, moço. Vem. Vem. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vem. Derrubou, 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 derrubou. Vai. 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 Nocaute, nocaute, nocaute. E foi nocaute. Ganhamos, rapaz. Toma, McGregor. Aguenta essa, rapaz. O jogador mandou o adversário para o chão e mandou uma rajada de socos em cima dele. Vamos ver o replay e rever os grandes momentos da luta. De novo, de outra câmera. E aí, de novo, o golpe entrando e foi perda total. Caraca, galera, beleza. Olha só, olha só, olha só. Olha a cara do McGregor, todo ferrado. Bom que vamos, time. Ele dominou muito o primeiro round, mas o segundo foi meu, moço. Aldo, beleza, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de UFC 2, tá certo? Na verdade, o primeiro vídeo de UFC 2. Se vocês querem um modo carreira, deixem aí nos comentários que eu vou estar lendo, beleza? É isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fui.